Meu primeiro áudio é completamente eu escorar na parede do banheiro, ficar 40 minutos olhando pra parede e pensando Meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu fiz isso Era uma coisa que me preocupava muito, principalmente na pandemia, que daí eu parei de fazer os áudios e tal Por conta do contexto em geral, mas eu sempre pensei muito isso Eu falei, mano, se eu ficar fazendo áudio, só áudio, sempre, toda sexta, toda sexta, uma hora vai enjoar E não só a galera vai enjoar, eu vou enjoar de fazer, tá ligado? Então, eu preciso, eu meio que enjoei de fazer também, tipo, chegou num ponto, lógico, que tem muito pelo contexto Pandemia, aí eu tive Covid, tipo, não foi um bagulho muito de boa, assim, eu até tive que parar um tempo de fazer Porque eu realmente não conseguia gravar, e foi recente E, cara, quando eu meio que conseguia voltar, eu não queria voltar Porque meus pais pegaram, meu pai ficou muito mal, teve que ser internado, graças a Deus não precisou ser entubado A minha mãe pegou, foi de boa e tal, mas, tipo, porra, chegou em mim, entendeu? Eu peguei, a minha família pegou, todo o contexto que a gente tá vendo agora, tipo, eu vou querer fazer um conteúdo que é pra sair, que é pra beber É, isso que eu ia dizer, o conteúdo é muito pra cima Exato, é muito, eu preciso, exato, eu preciso, além de fazer as pessoas sentirem uma coisa boa, eu também pra fazer É, além da tua consciência com isso, que, porra, é legal e as pessoas têm que valorizar isso Tem o segundo ponto, que é a questão de que, assim, vamos dizer, tu vive disso Sim Tu envelhece Só que aí que tá, eu não quero Daqui a pouco tu não é mais o cara da balada e da cana Exato E essas pessoas estavam contigo também, então tu tem que criar um outro conteúdo da tua realidade Com certeza Pra essas pessoas se identificarem, porque senão daqui a pouco Era isso que eu queria falar, tipo, eu não quero ser sempre o cara dos áudios Ah, eu posso ficar fazendo, de repente eu vou lá, tipo, fico um tempo sem fazer Eu vou lá e lanço um meio no susto, aí a galera, porra, mais um e tal Mas, lógico, eu quero voltar a fazer, vou voltar a fazer com regularidade e tal Mas eu também preciso pensar em outras coisas Num show de stand-up, num vídeo, em alguma coisa assim, entendeu? Bom ponto que tu falou, até só pra eu colocar Tu lembrava, tu sabia o teu áudio Eu falei pra algumas pessoas, por quê? A galera da minha faixa etária nunca ouviu teus áudios Ou ouviu uma vez ou outra Mas por quê? Porque é uma galera mais velha que hoje em dia não, sei lá Tá casado, tem filho A galera faz mais parte do... Não, gosto de um conteúdo de mais qualidade Mas assim, a mesma realidade existe, o mesmo conteúdo que tu faz, com a mesma abordagem Só que pra temas, de novo, é a mesma coisa com o stand-up que vocês fazem É só que talvez a abordagem não é do cara ir na balada na sexta-feira É uma porra só que dentro de casa A realidade do que o cara tá lá na sexta-feira, que vai jogar, sei lá E esses áudios vai na casa do amigo E eu comecei assim, né? Tipo, eu comecei justamente... Eu gosto daquela vida... Eu acho que talvez por isso tantas pessoas tenham se identificado É? Porque foi uma parada muito pessoal Sempre foi, desde o começo foi muito pessoal, sabe? Principalmente ali os quatro, cinco primeiros, meu Deus Ou é experiência minha Ou era coisas que eu já tinha feito Que vida que... Que puta que pariu Que surrou teu corpo e tua alma nesse período pelos áudios O meu primeiro áudio é completamente eu escorar na parede do banheiro Ficar 40 minutos olhando pra parede e pensando Meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu fiz isso Eu cheguei um dia demolido no estágio Eu cheguei em casa às sete da manhã e entrei no estágio às oito e meia O cara que trabalhava comigo na mesma mesa que eu Tava com o celular do lado, assim Eu... A planilha do Excel dançando na minha frente, né? Que eu via uma linha misturada na outra O teto dançando já fazia de uma planilha Tá maluco Aí eu fazendo aqui O cara que trabalhava do meu lado, assim Apontou pro meu celular Falou, cara, olha teu WhatsApp Eu peguei meu WhatsApp, olhei Ele falou, eu tô sentindo o cheiro de cachaça do meu lado Aí eu olhei Aí eu fui pro banheiro Fiquei lá no banheiro escorado E quando eu fui gravar eu lembrei disso Tá ligado? Porque o começo já era assim E eu lembrei disso E é assim que eu fui construindo, tá ligado? Fala Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha Se inscreve no nosso canal Nas nossas redes sociais Que isso ajuda bastante a gente A manter esse conteúdo E poder atingir mais pessoas Beleza? Valeu!